E o tanto de pernilongo, né? Ursinho! Isso, dá as carinhas. Grandinho esse aí. Pois bem, estamos aqui. Em direção à cidade de Hyder, que é no Alasca. Aqui ainda é Stuart. Chegando a Stuart, que é na British Columbia, é o ponto mais sul que você pode entrar no Alasca. Por estrada, né? Se vier de barco, tem um pontinho mais sul. Então, duas atrações que tem aqui. Primeiro, é esse glaciar, que já me esqueci o nome. Tinha a placa aqui, não sei o que fizeram com a placa. Ao longo de sua viagem de 65 quilômetros, 40 milhas, de Miseadim até Stuart, muitas lindas geleiras podem ser vistas da rodovia 37A. Descendo em direção ao lago Strotstronstruns e Bear River, pés está a geleira Bear. A poeira bonita que se formou ali, olha que legal. Então, a gente vai seguir viagem. Então, esse aqui é um dos atrativos que tem nessa estrada. Parece até um pouco que você está na Suíça. porque assim, as montanhas, os gelos em cima, muito bacana, bem parecido. Olha aí, o Galdério chegou no Alasca. Olha a felicidade dele, olha. Sem um sorriso nos dentes. Está chegando, né? Aqui é BC ainda, aqui é Canadá. Não, aqui já, essa placa aqui já está aí, olha. Entrando na Alasca, meu. Está aqui a placa aqui, olha. Entrando na Alasca, não tem... Eu estou chegando, ainda estamos em BC. Do Iorixe, Colômbia, ali, olha. Daquela bandeirinha do Canadá para frente. Aqui é Alasca, Alasca mesmo. Se quiser pegar um barco agora, subir para o resto, tem que achar um cara que vai te levar lá, né? Mas, com esse lado de fantasma, realmente aqui não tem nada. Do lado de Sturth, ainda tem umas coisinhas, umas lojinhas, hotel, coisa e tal. Mas esse lado aqui não tem nada. Só uma história. Então, esse aqui é um lugar onde a gente vai subir para ver um glaciar. É a cidade mais sul que dá para você entrar de carro. Então, turistas e turistas vêm aqui exatamente para fazer esse trajeto. Muitos vêm aqui só para Terreider. E tem muitos que, na verdade, não sabem que tem o glaciar lá na frente. Porque é uma estradinha um pouco complicada. Ali, olha, tem um marco aqui também, olha, Sandro. Um marco aqui, acho que marca de... Marca de divisão entre o Alasca e os Estados Unidos. É um marco de divisão. Olha aqui, olha. Aqui está falando que é a propriedade dos Estados Unidos. Foram os primeiros no Alasca aqui. Daqui a pouco aparece um ursinho amigável. É um lugar famoso que tem aqui para comer um peixinho. e umas batatinhas fritas. Está aberto. Fecha às cinco. Vai ter que voltar aqui na hora de ir embora. Já está falando, essa estrada que sobe lá para o glaciar. Tem várias placas dessa falando que tem perigo de avalanche. Então tem que ficar olhando. Apesar de não ter neve, tem terra e barro. Nossa senhora. Não precisa cuidar. Pois está aí o glaciar, o salmão glaciar. Lindo de morrer. Pena que não está um pouquinho de mais sol para poder ver legal as montanhas ali em cima. Rodeado de gelo. Ali na frente mais tem uma parada que dá para ver melhor. E aqui quando já vai subindo, né? Obviamente ainda está um pouquinho frio. Então tem neve. O gelo derretendo. Um monte de avalanches. Aventuras. Pois é, pessoal. Chegamos aqui no glaciar do salmão. Que coisa sensacional, gente. Quando eu vim aqui a última vez, estava sol, estava limpo. Então estava muito mais bonito do que está agora. Mas prepara-se para a visão disso aqui. Olha isso aqui. Que coisa linda, meu. Como a natureza forma esses glaciares, as montanhas e tudo, né? E esse cara que está aqui, o de barba, ele estava parado do nosso lado. Está, né? Parado do nosso lado lá no camping. Mas ele disse que decidiu pegar o tour para poder aproveitar mais e saber a história do lugar. Então vou aproveitar e pegar a história aqui de graça. Mas é isso aí, povo. Esse aí é o glaciar salmão. Dá para estalar o Sandro, bobeado aqui com a beleza do lugar. Tem gente que está andando lá para cima. Porque a ponta, lá em cima, onde é que está uma arvorezinha lá, onde é que estou apontando aqui. É onde é que tem uma, um ponto, aliás, de uma paradinha ali. Tem uma lata de lixo e tem um banheirinho. Que dá uma vista mais frontal disso aqui, mas aqui já dá para ver. Ela não muda muito a visão. De lá e aqui é praticamente a mesma coisa. Se eu achar uma foto antiga, eu mostro para vocês. Olha o barulho de avião aí. Pensando em voar o drone, não está ventando. Acho que vai dar. Vamos ver. E o Sandro ali estonteado com a beleza do lugar. Como é um lugar muito alto, né? Então tem essas partes aqui que ainda está com neve. Derretendo aos poucos. Tem vários pontos ali que falam, né? Avalanche e tal. Tem que tomar cuidado com a avalanche. Está lá o Sandro nos planos de índio dele. Toma água aqui da geleira. Deve ter mijo de alce, mijo de urso, de tudo quanto é bicho. Se der dor de barriga, vocês sabem porquê, né? Isso é a água. Tá? Vou bater uma foto e falar que ainda está aqui, hein? Só vai do lado aqui e não dá. Vai mais que do lado aqui. O outro brasileiro aqui também. Pronto. Documentado que o Lurumax passou por aqui. Atenção para quem gosta de verde. Olha a cor dessa água. Estão fazendo uma mini hidrelétrica. Eu não sei se essa água é natural. Ou se essa água foi contaminada com algum lixo que estão jogando aí das pedras que estão tirando. Mas é natural mesmo, será? Muito bonito. Deve vir das geleiras, então, né? Mas costuma ser azul. Muito bonito. Como dizem, Raider realmente é uma cidade fantasma. Você vai nos hotéis. Tudo cheio de mato, de árvore em cima. As portas, tudo cai nos pedaços. Passamos num campo ali e também não tem nada. Acho que só o correio aqui que funciona, né? Porque não pode fechar o correio. Mas está fechado também. Mas está fechado também. Vem aí uma pessoa por ano para mandar presente de Natal. Mas o resto... Às vezes aparece uma casinha aqui com um carrinho ali. Um caminhão aqui, outro ali. Deve ser a gente da manutenção das estradas. Mas realmente é uma cidade deserta praticamente. Então, se você vier em Raider, essa senhora que estava falando ali, ela tem esse lugar aqui onde é que vende... Aqui era a cozinha dela, né? E é Halibut. E chip and chips, né? Chip and chips. O que é? Fish and chips. E o chips, obviamente, é batatinha frita. Então, aqui é um lugar que já tem há muitos e muitos anos. Ela usava esse ônibus aqui. E ela estava falando para mim que veio... Fizeram um filme aqui. O Insônia. Com o Al Pacino e o Rob Williams. Que eles fizeram aqui nessa região. Naquele glaciar que a gente passou agora há pouco. Não o lado de cima, mas o menor que tem aqui. Na estrada vindo para cá. Então, aqui é uma parada essencial. Infelizmente, é 25 dólares americanos, né? Que a gente está no Canadá. O prato. Mas, é experiência, né? Então, aqui estamos na parte de Hyder ainda, no Alasca. Isso aqui é um aeroporto, né? Tem aeroporto e aeroporto. Aeroporto de hidroplano. E daí a gente já está de saída aqui para voltar lá para o camping. Então, o nosso primeiro gostinho de Alasca. Conseguimos subir lá no glaciar. Estava um trechinho ali fechado ainda, mas já deu o suficiente para a gente ver os glaciares ali. É muito bonito. Aqui é o fim de uma entrada aqui, onde é que ficam os carros parados, para pegar o barquinho ali no porto. E eu vim uma vez aqui, era fim de semana, cheio de jovem aqui bebendo, fazendo festa. Então, aqui é o ponto de encontro. E o bom daqui é que não tem pernilongo. Aqui os pernilongos parecem que não chegam. Então, vamos voltar para casa. E aí Amém. A Geleira Salmão é uma geleira localizada a cerca de 25 quilômetros, 16 milhas, ao norte de Stewart, Colômbia Britânica, e Ider, Alasca, no lado canadense da fronteira. A geleira, uma das centenas na cordilheira fronteiriça, é notável por seu grande potencial como perigo natural. Summit Lake está localizado no extremo norte da geleira e todos os anos, por volta de meados de julho, o lago rompe uma represa de gelo e então flui sob a geleira Salmão para o rio Salmão. A Geleira Salmão A Geleira Salmão